A CIDADE NO BRASIL Você está passando por um drama, mas existe uma linha muito tênue entre você ter consciência do drama que você está passando e você se achar uma coitadinha. E essa linha é tão levinha e tão avassaladora, porque se você se achar uma coitadinha, isso vai sabotar você. Vai sabotar suas forças, vai sabotar sua força de superar e de sair. Eu acho, para mim, que sair não considera o câncer. Estou fechando essa página do que eu fui até agora e agora você tem a oportunidade de ser uma mulher melhor, mais bonita, mais feliz. E ver isso como uma oportunidade de ser mais feliz, de uma nova chance para começar de novo. Porque é um começo de novo, aquela lá acabou. Aquilo lá não existe mais. E essa força é só você. Ninguém vai te dar essa força. Não pense que vai precisar de alguém para te dar apoio. Não é você. Você tem que arrancar isso de você e tirar toda essa história, esse medo do câncer. Não é mais nada, não. É uma oportunidade. Fiz análise depois para poder acertar aquilo que eu já tinha antes. Não o câncer, porque o câncer já tinha passado. Mas sim para preparar a nova mulher que estava começando a partir daí. E foi uma grande medida. Fiz análise depois para poder acertar aquilo que eu já tinha antes.